Neste dia 30 de janeiro é comemorado o dia da saudade. Do que você mais sente saudade, Bruno? Olha, Sil, eu sinto muita saudade de quando eu era mais novo, que eu brincava na rua, comia terra, fazia tudo. E nós fomos nas ruas de Lagoa Vermelha saber um pouco sobre o que as pessoas mais têm saudade. Vamos conferir? O que mais lhe dá saudade? Mas do tempo mais, que nem diz, mais de juventude, né, dos meus pais que já faleceram, né, quanta gente boa que já partiram, né. Vamos, sei lá, só lá da minha mãe, que é o pessoal que a gente conviveu toda a vida, né, e hoje não tenho, né. Acho que é dela. Amanhã é dia da saudade. E eu queria perguntar pra você, do que você mais tem saudade? Bom, é uma pergunta bem interessante, né, bem pertinente, né. Com certeza é dos familiares que já partiram, né. Eu tenho a viva lembrança do meu pai, que eu perdi na minha adolescência. Ele tinha 11 anos de idade, como sempre falo, mas a gente nunca esquece, né. E sempre, em alguns momentos, aperta essa saudade. Meu irmão, que faz uns seis anos que eu acabei perdendo também. Então, realmente, quem nos deixa saudade é as pessoas que já partiram daqui, né. Então, a gente, de vez em quando, aperta o coração e dá vontade até de chorar. A gente fica um pouquinho melancólico, mas nada que a gente tenha bons amigos como vocês, aí a gente consegue superar essa saudade. Do que que tu mais tem saudade? Eu tenho saudade da minha mãe, faz um mês que ela morreu. Saudade do irmão meu e do meu pai. E de uma cunhada minha que faz 15 dias que morreu. Tenho mais saudade dos meus filhos e meus pais. É, que eu tenho mais saudade da minha vida. Porque eu perdi dois filhos, sabe, é triste, me tiraram da vida de dois filhos. E, além disso, perdi meu pai e minha mãe. Então, eu tenho dias que nem estou em mim, sabe. Mas estou no ar. Era isso que eu queria dizer para a senhora. Meus sentimentos. Tudo de bom para a senhora e Deus abençoe com muita saúde. E que nesse dia da saudade seja um dia de oração e de relembrar os bons momentos que foram vividos com eles. Com eles. Eles eram bem novinhos, um recente tinha completado 18 e o outro tinha 21. O que que você mais tem saudade? Temos saudade dos tempos bons de infância, né. Tempo da... Quando eu era moleque na rua. Né, Rogério? O Tego nós engraxava sapato aqui no centro, no Guaracá ali. E isso ia lá em 1970. Né. Tempo bom aquele. Não volta mais, jamais. Mas deu para aproveitar? Opa, deu. Deu bastante, sim. Nossa. Naquela época nós se divertíamos bastante. Do que que o senhor mais tem saudade? Ah, tenho saudade dos meus familiares que já faleceram. Da minha família morreram todos, né. Só eu que estou aqui ainda, não sei por quanto tempo. É, então... É saudade dos familiares que já se foram. E você? O que mais tem saudade? De quem mais tem saudade? Comenta aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Até mais. E aí E aí